Juliana Lopes, obrigado pelas informações. Eu vou chamar a Lucina Amaral porque ela acompanhou a reunião do Lula com essas centrais sindicais e movimentos sociais e traz os detalhes pra gente. Lu, Lula tá em busca de diálogo com os movimentos sociais e mais, havia representante também do segmento petrolífero, né? Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Tinha, sim, representantes de várias áreas, entre eles, então, também o do setor petroleiro, viu? E, olha, você tava até comentando como é que a Granja do Torto não tinha sido usada, né, ultimamente. E, realmente, hoje mesmo, lá, a gente, jornalista, conversando com outros colegas, a gente tava comentando há quanto tempo que a gente não ia lá cobrir, né, uma portaria, um evento na Granja do Torto, a granja que é mais uma residência oficial da Presidência da República aqui em Brasília, que se assemelha mais, na verdade, a uma fazenda, né, um grande rancho. O presidente Lula, então, realmente teve essa reunião, começou no início da manhã, foi até meados da tarde, lá na Granja do Torto, com representantes dos movimentos sociais, representantes da sociedade civil, primeira série, né, de encontros com esses atores aí da população brasileira, pra ouvir demandas dos mais variados setores. Estiveram, então, presentes hoje, por exemplo, representantes da Federação dos Petroleiros, do MST, da Força Sindical, da CUT, que é a central única dos trabalhadores, também da UNI, União Nacional dos Estudantes, por exemplo. E aí, segundo a Federação dos Petroleiros, o dirigente da entidade, o David Bacelar, destacou o papel social da Petrobras e o futuro da estatal como uma empresa de energia, não só em relação a combustíveis fósseis, mas também combustíveis, né, energia limpa, energia elétrica considerada mais limpa. E o único do governo federal em si que falou com a imprensa na saída foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo. A gente sabe que um dos temas mais delicados hoje em dia dentro do governo é a questão da Petrobras, essa discordância que está tendo entre o presidente da Petrobras, o João Paulo Prats, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O Prats, que está na Berlinda, pode ser substituído. Mas, segundo o Márcio Macedo, ministro, as questões mais políticas da Petrobras não foram discutidas nessa reunião de hoje. Ele disse que foi discutida a necessidade de uma Petrobras que seja além do petróleo e que tenha o alcance de uma empresa de energia, mais ou menos, então, nessa mesma linha aí da Federação dos Petroleiros. O ministro também destacou a presença de entidades religiosas, como os evangélicos e católicos, pela democracia, além da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Lula tenta uma articulação maior com os dois grupos, em especial os evangélicos. O ministro, então, disse que tem uma discussão sobre a necessidade de se ter mais políticas públicas do governo federal que possam alcançar a comunidade evangélica, católica, sobretudo as mães que estão preocupadas com seus filhos, que são vítimas de violência nas periferias das grandes cidades. Isso nas palavras do ministro Márcio Macedo. Então, o presidente Lula, ele chegou cedo lá na granja, foi embora um pouquinho antes das quatro da tarde. Agora, antes dele sair, o comboio presidencial ficou ainda ali na avenida principal de entrada e saída da portaria. E o presidente Lula, junto com a primeira-dama, Janja da Silva, eles plantaram uma árvore. Ficaram uns bons minutos ali, plantaram a árvore, regaram. A gente está vendo as imagens. Então, foi um momento ali antes do presidente Lula, antes de ir embora. Então, Uribe, eu devolvo para você, mas eu te pergunto, você já plantou uma árvore hoje? Hoje não, Luciano Amaral, não deu tempo, mas após o expediente, quem sabe eu lhe convido também para plantar uma árvore, porque tem que fazer força para tirar terra. A gente está vendo aí o presidente fazendo muita força para cavar o buraco. Obrigado, Luciano Amaral. Obrigado, Luciano Amaral.